Música Estamos de volta com mais um programa Memória Sonora e hoje em especial a gente vai falar da banda Mammoth que era o nome da banda que o Van Halen utilizava antes de se tornar Gênesis e depois acabou virando somente Van Halen Bom, essa história tem início quando o pequeno Wolfgang Van Halen que já estava tomando lições de guitarra e contrabaixo, piano com seu pai, Ed Van Halen sempre falava assim Olha pai, a hora que eu crescer eu vou roubar o nome da tua banda da tua primeira banda, Mammoth, pra mim vou montar uma banda com esse nome pra mim que sempre foi o sonho dele O Wolfgang já estava gravando, começando a gravar um projeto solo que ele não sabia ainda o que iria ser e aí com o agravamento da doença do pai ele teve que parar as gravações, né? pra acompanhar o pai no hospital, aquela coisa toda e depois do falecimento do Ed Van Halen ele fez algumas homenagens na internet que ficaram bem clássicas, né? inclusive vou passar algumas aqui na descrição embaixo e foi da onde que ele começou a concluir o seu trabalho solo que foi lançado em maio desse ano e a partir daí veio o lançamento dos novos vídeos do Mammoth que teve uma grande repercussão na internet com vários ídolos e estrelas do rock como o Vernon Wade do Living Color vimos também vários outros grandes artistas dando o maior incentivo pra ele e realmente o trabalho dele analisando bem a fundo esse primeiro trabalho dele ficou bastante claro que ele não tá imitando o Van Halen ele não tá tentando fazer algo igual o pai dele, o tio dele o Alex e Ed Van Halen faziam ele tá imprimindo um jeito dele de fazer as coisas o que tá sendo uma grande terapia, né? pela falta do pai dele ele é que agora está com 30 anos de idade então a gente percebe que realmente ele tem um estilo muito próprio de tocar ele toca todos os instrumentos igual o pai fazia o pai tocava teclado, tocava baixo, tocava guitarra então, passando aqui pra deixar pra vocês é pra que vocês conheçam o trabalho do Mammoth Wolfgang Van Halen esse é o nome do projeto dele um projeto que já está abrindo shows pro Guns N' Roses nos Estados Unidos desde o início de setembro ele já tá se apresentando por toda a costa oeste americana e deve ter uma turnê aí por todos os Estados Unidos então peço pra vocês que se acompanhem vou deixar o link na descrição e agradecer a vocês pela participação muito grande a gente já está com 260 inscritos vamos chegar a 300 só falta 40 a gente vai chegar lá é rapidinho agradeço a todo mundo que tá dando essa força e participando comigo, ok? pra dizer a vocês, ó o Rock and Roll não para e a gente vai continuar dia após dia apresentando o programa do Memoracional e amanhã a gente vai estar de volta grande abraço e aí e aí